A EDA está juntamente com sua equipe aqui nos arredores deste cruzamento da Travessa 13 de Maio com a 20ª Rua, no bairro do Bom Remédio, onde nesta manhã de terça-feira aconteceu um assalto a uma drogaria. Era ali por volta de 10h30 da manhã, quando dois sujeitos chegaram de motocicleta. E exatamente aqui onde está o carro de reportagem, a moto ficou e um deles ficou dando apoio, enquanto o outro adentrava o estabelecimento. A informação que foi coletada junto ao atendente da drogaria é de que a irmã dele, a quem estava no local no momento, foi rendida com uma arma de fogo, o sujeito entrou, já foi dizendo, perdeu, perdeu, passa o dinheiro, pegou o dinheiro que a mulher entregou juntamente com o celular iPhone dela, né? E de clientes também. Agora, detalhe, ele perguntou só isso, aí adentrou o balcão e pegou o restante do dinheiro que estava no caixa. Quantia relativamente mínima, porém, o susto, né? Aquela pressão no momento que a pessoa é abordada por um bandido, né? Numa ação como essa, realmente deixa a pessoa bastante, digamos assim, nervosa, sob pressão mesmo. Então, ele saiu, montou na moto e tomaram esse rumo aqui pela 20ª rua em sentido transamazônica. Só que ele não percebeu, aliás, ou percebeu daqui dois quarteirões, que ele tinha acabado de tomar um iPhone e aquele aparelho ali, ele é rastreado. Já estava com o GPS ligado, o pessoal já começou a monitorar que de repente notou-se que o celular parou em algum lugar. Foi encontrado e recuperado pela polícia esse iPhone a cerca de duas quadras daqui, tá? Aí, o pessoal veio até o local para verificar nos prédios, as proximidades, se existem câmeras de vigilância que possam ter gravado, até feito uma imagem, né? Que possa levar a identificar esses assaltantes. Até porque o circuito interno da drogaria ainda está em instalação, ainda está sendo instalado, né? Vai entrar em operação ainda. E o pessoal está verificando se existem câmeras aqui, as proximidades, que possam auxiliar para montar uma linha segura de investigação. O delegado Marcelo Diniz, juntamente com a sua equipe, né? Já começa aí o processo de investigação, ouvindo algumas pessoas que estavam no momento do assalto, para ver se inicia aí esse processo na tentativa de localizar e prender os autores desse assalto.